Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o governo da Argentina, que está cheio de problemas financeiros, um monte de problemas econômicos, já está querendo renegociar a dívida com a FMI, e nesse meio tempo, por que não, o Alberto Fernandes comprou um avião novo, né? Afinal, sabe como é que é? É o espírito janja. Por que não comprar uma mesa nova de 200 mil reais? Olha só um avião novo para o presidente da Argentina, que maravilha isso. Vamos entender como é que está a situação lá? Essa notícia foi sugerida por carro da picanha com casca, mamute de Kivy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, a Argentina comprou de fato o novo Boeing 757, um aeroboludo novo, olha só que coisa, né? Para mandar lá o presidente da Argentina passear. Parece que o avião presidencial antigo da Argentina está tão mal que não consegue nem decolar direito. Mas beleza, comprou um avião novo. Agora, o que o pessoal está questionando é o seguinte, né? É aquela velha história. A Argentina está numa situação muito ruim financeira. É verdade que se você olhar o valor do avião em relação ao orçamento inteiro do governo argentino, nem é tanta coisa assim, nem faz tanta diferença. Mas não dá uma sensação de injustiça, assim, todo mundo passando dificuldade, todo mundo na merda, e o presidente vai lá e compra um avião, né? É aquele negócio, né? É o que eu falo. É a mesma coisa que a gente falou com relação a Janja, não tem nada de mais. Realmente uma mesa, mesmo uma mesa de 200 mil é um absurdo, mas não é como se fosse fazer uma diferença no orçamento do governo. Mas passa um recado meio de foda-se você aí, eu não tô nem aí, eu vou gastar meu dinheiro aqui, o que é realmente contrário ao que se espera de um governo, né? Principalmente um governo como o dos boludos lá, do Alberto Fernandes, e o do Lula, que se diz ser um governo para os pobres, né? Enfim, olha só, a Argentina está com problema de seca, né? A seca na Argentina está muito forte. E com isso, eles estão colhendo muito menos do que eles esperam. No final das contas, eu acho que essa diminuição toda na colheita de soja tem a ver certamente com a seca também, com certeza, mas tem muito a ver com aquele erro que eu mencionei para vocês, que os argentinos já entraram nele há um tempão e que arrisca o governo Lula jogar a gente nesse caminho errado também, que é o caminho de você taxar exportação, né? O que é esse caminho? O governo Lula já fez isso aqui com o petróleo, né? Taxou a exportação de petróleo. É uma coisa que parece muito boa. Por quê? Porque a empresa que está aqui no Brasil, ao invés de exportar, vai ser mais interessante para ela vender o petróleo no mercado interno. Então, não apenas o governo arrecada dinheiro com esse imposto de exportação do petróleo, como também ele acaba baixando a inflação, porque tem mais petróleo sendo vendido aqui no Brasil. E lá na Argentina, eles fizeram a mesma coisa com o principal produto de exportação deles lá, que é a soja e a carne, né? Ou seja, botaram limites e condições de exportação e taxas de exportação de forma que o produtor tinha que pagar essas taxas. Isso tinha duas vantagens. Primeiro que aliviava um pouco a inflação interna, porque eles tinham que vender aquilo internamente, acabava aliviando a inflação, né? E, por outro lado, arrecada algum dinheiro com essa taxa também, porque alguma coisa acaba saindo. Mas qual que é o problema que isso resulta no longo prazo? Como eu falei, no primeiro prazo, no primeiro momento, parece uma boa ideia. Mas, no longo prazo, isso gera um problema que é o seguinte, isso desincentiva as pessoas de investir naquela área. Então, aqui no Brasil, um monte de empresa comprou licença para explorar determinados blocos de petróleo aqui no Brasil. E depois dessa palhaçada do Dilmo, já teve empresa exploradora aqui que já desistiu de explorar no Brasil. Pagou o preço para fazer a exploração, tentou cavar poços, não conseguiu e desistiu. Desistiu porque não achou nada? Não, ela podia continuar tentando. Tinha um monte de coisa para ela tentar lá, para achar novos poços. Mas qual que foi a lógica que ela viu? Olha, já vi que vai dar merda se eu achar petróleo aqui. Vão querer taxar o meu petróleo na exportação. Já vi que virou um ambiente inseguro aqui. Não vale mais a pena investir nesse negócio. E, com isso, perdemos todos nós. Porque, como eu disse, petróleo é fundamental. Você tem investimento constante nisso daí, né? E a mesma coisa acontece com a agricultura também. Ok, no primeiro momento é bom, né? O governo alivia a inflação interna. O governo arrecada um pouquinho mais. Mas daí isso aí começa a penalizar os produtores. E aí os produtores começam a não ter mais interesse em plantar tanto assim. Tudo bem, aquela fazenda que já está pronta para ser plantada ali, você vai continuar plantando, né? Afinal, é melhor você ganhar algum dinheiro do que não ganhar nada. Mas, se você tivesse que fazer alguma coisa, fazer algum tratamento caro, tratamento de solo caro para poder plantar, tiver que fazer alguma coisa maior, você deixa para lá. Falar, não vou plantar aquele lado lá não, que está complicado. E, com isso, você começa a ter menos investimento, menos investimento, você começa a ter o problema da quebra da safra. A safra começa a ficar menor. Não tem interesse para os produtores produzirem aquilo, né? E aí você acaba com dois problemas. Você acaba com o problema de você ter falta daquele produto e menor produção ainda, ou seja, prejudica dos dois lados. É uma medida que é perigosa justamente porque, como eu falei, ela parece boa num primeiro momento, mas ela ferra completamente você mais adiante e o custo de reverter isso é muito grande, né? E muito disso é o que está acontecendo na Argentina. A Argentina botou essas barreiras, o pessoal parou de exportar, parou de plantar também, porque não valia a pena. Você vai ter uma dor de cabeça danada plantando para não ganhar nada no final, para ter que pagar tudo de imposto? Não, pô, se eu vou trabalhar, se eu vou ganhar alguma coisa no final. E daí, com isso, a safra da Argentina está muito baixa e a Argentina não está conseguindo pagar o FMI. Olha que coisa, quem imaginaria isso, né? O FMI fez um acordo com a Argentina recentemente e a Argentina já está querendo alterar o acordo, que assinou outro dia, cara. Foi coisa de dois meses atrás eles assinaram esse acordo e já está querendo mudar porque não está conseguindo cumprir os pagamentos. E um outro problema sério que leva a isso. Como você evita a exportação, você acaba tendo menos dólares, né? E daí, com menos dólares, você tem essa coisa aqui, falta de dólares e inflação que complica o cenário eleitoral lá na Argentina. Você começa a ter as pessoas com inflação alta, né? Elas querem comprar dólar para ter uma proteção contra a inflação e você não consegue porque o país não vende nada para fora para receber dólares. Ou vende, mas vende pouco, né? Então, acaba faltando o dólar. É o que está acontecendo na Argentina e está acontecendo na Bolívia também, tá? A Bolívia está dando uma corrida lá, o pessoal está preocupadíssimo lá porque a Bolívia também fez esse caminho exatamente com gás natural há mais tempo no passado e está colhendo agora os frutos disso daí. Nos dois lugares você tem esse problema. Inflação descontrolada. A inflação na Bolívia até que não está tão ruim ainda, mas o dólar já sumiu, já não consegue se comprar o dólar. Lá na Argentina a inflação bateu 104% agora em março, ou seja, os preços mais do que dobraram no último ano. Lá a inflação nossa que a gente tem no ano inteiro aqui, 7,4, 8,2, lá é inflação no mês. No mês você já tem esse aumento. E o grande risco disso é aquilo que eu falo para vocês. Quando você começa a ter uma inflação muito grande, durante um tempo muito grande, as pessoas começam a se prevenir contra a inflação. Então ela vira autoalimentada. Por isso que o pessoal tem um cuidado muito grande de manter aqueles limites de 2%, 3%, porque é o limite que o pessoal sabe que não dá esse efeito. Se você deixa a inflação subir muito durante muito tempo, as pessoas começam a aumentar o preço preventivamente e aí, meu amigo, quebra o governo, a inflação começa a ser exponencial. Ela começa a subir exponencialmente. Enfim, é realmente uma situação muito preocupante lá na Argentina, mas aparentemente não tão preocupante assim para evitar de comprar avião, né? Afinal, qual o problema, né? Político é tudo uns filhos da puta mesmo, não tem jeito, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.